Hoje vamos falar de um assunto que as pessoas nunca querem falar, mas é importante falar porque todo mundo gosta de viagem, como vocês viram ali no título. Mas antes de começarmos a falar, vamos sentar para ser mais sério. Bem, por que é difícil um africano fazer viagens internacionais? Vamos quebrar aqui o tabu e vamos falar disso agora. Três motivos que tornam a vida de um viajante africano difícil. É disso que vamos falar aqui. Se você não conhece o meu canal e esse é o teu primeiro vídeo, se liga que aqui tem coisas interessantes. Você pode ir aí visitar os vídeos e deixar o seu like, subscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Também pode deixar aí a sua opinião do tipo de vídeo que você quer ver que a gente vai fazer. Mas sem mais delongas, chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Vocês já viram aquelas pessoas que assistem muito filme e eles só falam, uau, isso se fosse eu. É o que acontece conosco aqui na África. Vemos muita gente a viajar e a gente aqui só diz, uau, quando é que será a nossa vez? Quando é que será realmente a nossa vez? Mesmo eu e o meu cameraman, estamos à espera também da nossa vez. O que estava, Nilson? Aqui, estamos ali, estamos à espera. Já foi para onde? Já foi para os Estados Unidos? Noto. Noto? Eu sonho, eu sonho. It's the dream. Não sei se falei correto. Se você já fez uma viagem internacional, parabéns. E deixa ali nos comentários qual foi a sua experiência e qual foi o primeiro país que você visitou. Partilha conosco a sua experiência e como é que foi, qual foi o país. Se te receberam bem, a viagem correu bem. Deixa tudo ali nos comentários. Tudo aquilo que você fez na sua primeira vez, deixa ali nos comentários. Vamos estar todos esperando para ouvir a sua história. Então, são três os motivos que levam os africanos, ou maior parte dos africanos, a nem sequer pensarem em viajar. Vamos falar desses três motivos agora. O primeiro motivo é a falta de dinheiro. Será que é verdade? Deixa ali nos comentários. O segundo motivo é a falta de cultura. Também deixa ali nos comentários se você concorda com isso. E o último e não menos importante é sonhar pouco. Nós, africanos, normalmente sonhamos pouco. Mas pronto, agora vamos comentar ali esses três motivos que eu falei, ok? Então, vamos primeiro falar da falta de cultura. Calma, e não me crucifiquem ainda. Vamos falar com calma, ok? Porque aqui gostam de criticar. Mas é o seguinte, quando eu digo a falta de cultura, estou a me referir do tipo... Nós mesmo aqui, na própria África, não temos a cultura de, por exemplo, ir visitar um outro país. E sei que vai recair depois nas condições financeiras. Mas, nós não temos a cultura. E ainda estou a falar, assim, do mesmo continente. Agora, falando do mesmo país. Por exemplo, aqui em Angola, nós também não temos tanta cultura. Eu estou aqui, nesse momento, na cidade do Ambo. E vejo pessoas que nem sequer têm a cultura de, tipo, sair do Ambo para ir para Luanda, que é a capital. Não tem essa cultura. Se for para lá, ele tem que ter família lá para ir visitar o irmão, o tio, assim por diante. Ele vai lá simplesmente para ir visitar alguém. Ele não vai lá porque ele realmente só quer ir, se divertir, conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas e conhecer uma nova cidade. Ele não vai lá por esses motivos. Ele simplesmente vai lá porque tem uma família lá e tem onde se hospedar e tudo mais. Não temos a cultura de simplesmente sair, fazer a viagem, chegar lá e curtir a praia, se divertir. Desse jeito, dificilmente acontece. Por isso que eu disse a falta de cultura. Vamos falar ali do segundo item. O segundo motivo que a gente vai falar aqui é a falta de dinheiro. Isso já é óbvio, isso já não é problema só dos africanos, mas é a nível geral. Ali no Brasil, Portugal, até nos Estados Unidos tem pessoas que não viajam por falta de dinheiro. Então, dinheiro é um dos requisitos mais importantes para todos. Se você não tem dinheiro, não consegue fazer nada. E imagina uma viagem sem dinheiro. Então, isso até é um requisito que não precisamos falar muito, porque já sabemos que sem dinheiro não se faz nada. O terceiro motivo é sonhar pouco. Por que eu digo sonhar pouco? Antes de falar disso, vou dar um exemplo de mim mesmo. Quando eu era miúdo, eu sonhava muito, ou seja, meu sonho era ir para o Brasil. Eu queria tanto conhecer o Brasil, mas eu achava que isso era algo de louco. Bem, louco no verdadeiro sentido da palavra não, mas eu achava que isso era algo muito difícil, quase impossível de se conseguir. Eu achava isso como se fosse algo muito difícil mesmo. Então, eu sonhava tanto em ir para lá, mas também sabia que o meu sonho não está próximo de acontecer. Mas agora que sou crescido e tenho uma visão mais ampla, já sei que fazer uma viagem ou viver fora não é algo assim tão difícil. É sim difícil, mas não é algo tão difícil como eu pensava há 10, 8 anos atrás. Então, o terceiro motivo é esse. Os africanos sonham pouco. Eles acham que esse tipo de sonho é totalmente difícil. Porque nós sabemos que as pessoas que imigram gastam muito dinheiro para fazer isso e a gente achava isso quase impossível. E a maior parte das pessoas até nem sequer chegavam a sonhar em emigrar para ali, porque parecia mesmo algo difícil de se conseguir. Então, família, terminamos o vídeo de hoje. Falamos dos três motivos que levam os africanos a nem sequer sonharem em emigrar. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, subscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Fico muito feliz por você que chegou até aqui no final deste vídeo. Muito obrigado pelo seu voto de confiança. Espero que continues a me acompanhar. Eu vou trazer bons conteúdos aqui e eu quero que você faça parte desta família. Deixa ali nos comentários a sua opinião. Deixa o seu like, subscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, obrigado.